E aí resenheiros, e aí resenheiras, começamos mais um Trap Resenha E hoje vamos abordar um livro muito foda, Anjos e Demônios Que é a primeira aventura de Robert Long, apesar de ser o segundo vídeo da saga Robert, esse foi o primeiro livro escrito por Dan Brown Quando Robert estava relax na sua piscina, ele recebe a visita de um homem que veio do Vaticano E o homem quer a ajuda de Robert em um assassinato que ocorreu no CERN Pois o Vaticano recebeu várias ameaças desconhecidas, despertou a curiosidade do Vaticano e a de Robert Long E o homem que veio do Vaticano tem uma foto escrito Illuminati E na foto, ela é como se fosse um amigrama Você está com ela em frente E se você vira ela de ao contrário, você consegue perceber que o mesmo sentido da letra e todas as ordens são a mesma E é o que o Robert chama de amigrama E o Robert meio que desacredita naquilo Não tem como os Illuminati terem ressurgido Pois essa sociedade, aparentemente, já tinha sido extinta há mais de 400 anos E o rapaz mostra uma foto de um cadáver que estava morto no chão Mas claro que é assim O homem morto estava em cima, Illuminati gravada a fogo, mano Robert meio que desacredita que aquilo poderia vir da sociedade secreta, os Illuminati E o homem que vem em busca da ajuda de Robert pega ele e leva ele até o CERN O centro de pesquisas que fica localizado Genebra, na Suíça E o CERN é o local onde a internet foi criada E não nos Estados Unidos como muitos pensam Mas aí é que fica a pergunta Onde é que foi criada a internet? Pois também dados dizem que ela foi criada na Garra Fria dos Estados Unidos E eu sei, mano, eu estudei, tá ligado? E o CERN é o local onde Leonardo Veta trabalhava Um homem morto com a ensina gravada da fogo no seu peito E Leonardo Veta era um dos poucos físicos e religiosos encontrados no CERN Ele acreditava que tanto a religião quanto a ciência poderiam trabalhar juntas sem problemas E às vésperas do conclave, o Vaticano recebe uma ameaça dos Illuminati E agora com o suposto ressurgimento dessa sociedade Illuminati Que há muito tempo declararam guerra contra a Igreja Católica E agora Robert tem a missão de seguir todas as pistas deixadas pelos Illuminati Para tentar impedir que eles matem todos os candidatos a ser Papa Que destruam o Vaticano Para destruir o Vaticano, os Illuminati roubaram a coisinha do CERN Por isso mataram Leonardo Veta, o físico e religioso do CERN Pois ele tinha criado a Antimatéria Tinha o maior potencial destrutivo da Terra E a Antimatéria que tinham roubado era a maior de todas, mano Era bem esse tamanho aqui E agora imagina Ela tem poder destrutivo Desimar o Vaticano todo sem problemas Mas aí você me pergunta Como ela foi colocada lá sem ser destruída? Ah, essa foi boa Mas é porque Leonardo Veta tem um tipo de cápsula Que impede que a Antimatéria entre em contato com qualquer tipo de matéria Aparentemente ela poderia ser só usada dentro do laboratório de Leonardo Veta Mas ela tem uma cápsula com uma bateria que tem um timer E esse timer faz com que ela não entre em contato com qualquer tipo de matéria E é com isso que os Illuminati fizeram Eles pegaram essa cápsula e colocaram dentro do Vaticano E assim que o timer chegar a zero Todo o Vaticano irá para os ares E a vingança dos Illuminati estaria completa E agora Robert Langdon tem pouco tempo para salvar todos os candidatos a ser Papa E o principal, salvar o Vaticano da destruição completa E essa foi a resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau Tchau